Senhoras e senhores, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, o senhor Faisal Bin Farhan Al Saud, ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita, o senhor Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas e Energia, o senhor Gilson Machado Neto, ministro de Estado do Turismo, o senhor Almirante Flávio Viana Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor embaixador Ali Abdullah Baritam, embaixador do Reino da Arábia Saudita em Brasília, e o senhor embaixador Marcelo Delanina, embaixador do Brasil em Riad. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito boa tarde a todos. Hoje é um dia de grande alegria para o Itamaraty, para mim especialmente, porque aqui recebo, pela primeira vez em uma visita bilateral, desde que Brasil e Arábia Saudita estabeleceram embaixadas em seus países, sua Alteza, o príncipe Faisal Bin Furhan Al Saoud, ministro de Estado dos Assuntos Exteriores. E eu gostaria também de cumprimentar aqui o embaixador Ali Bin Abdullah Omer Baritam, embaixador do Reino da Arábia Saudita no Brasil. E os ministros Bento Albuquerque, Gilson Machado, o almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos. Também a doutora Marta Celier, secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos. E, claro, os embaixadores e diplomatas aqui presentes. E eu faço em nome do embaixador Marcelo Delanina, que é o embaixador do Brasil em Riad. Dizer que essa visita ocorre em um contexto de intensificação dos contatos de alto nível entre o governo brasileiro e os países árabes, sobretudo os da região do Golfo Persa. Nós tivemos aqui grande satisfação de poder reiterar o convite do presidente Bolsonaro ao príncipe herdeiro saudita, Mohamed Bin Salman, para que possa visitar o Brasil ainda no ano que vem. Acordamos aqui de que brevemente teremos uma videoconferência no nível técnico entre as duas chancelarias, do Reino da Arábia Saudita e do Itamaraty, que é do governo brasileiro. E já estamos pensando em contatos de alto nível para o próximo ano, com a possível visita do presidente Jair Bolsonaro, se se concretizarem os planos de uma nova visita ao Oriente Médio no primeiro semestre do ano que vem. A Arábia Saudita é um parceiro tradicional do Brasil em muitas áreas, na área de defesa, na área da energia. É um gigante na produção e uma referência, talvez a maior, na produção de hidrocarbonetos. Mas também, como me dizia aqui o ministro Bento Albuquerque, na reunião, graças à iniciativa Arábia Saudita Verde, também um país que tem dado os passos largos na direção de uma transição energética para uma economia de baixo carbono. E o chanceler saudita me lembrava que em 2050, pelo menos 50% da energia no Reino da Arábia Saudita virá de energias, de fontes renováveis. A Arábia Saudita é um gigante também no comércio com o Brasil, é o principal parceiro comercial no Oriente Médio e Norte da África. E nós aqui, nessa reunião, pudemos discutir as possibilidades de criar cada vez mais sinergia entre as nossas economias e cadeias de valor, aproveitando plenamente o potencial de nossa cooperação. Claro, tratamos muito dos fluxos de investimentos bilaterais e do claro potencial de crescimento que existe nesse campo entre os nossos dois países. Houve ênfase também na importância de aproximar os setores de defesa e ciência, tecnologia e inovação e o grande potencial multiplicador nesses setores que podem reforçar a nossa parceria bilateral. Há interesses, me lembrava o general Dizuíte do Ministério da Defesa, para um memorando de entendimento que nós propusemos ao lado saudita, de modo que nós possamos ter a aplicação de um fundo de investimento em parcerias conjuntas, desenvolvimento de produtos de defesa. Sendo que o Brasil, um país que é um fornecedor sólido e muito tecnológico nessa área, hoje já exporta para 132 países. Uma parceria com a Arábia Saudita permitiria também acessar esses 132 mercados. O chanceler saudita me dizia, no encontro privado, do desejo de que o Brasil possa contribuir, junto com a Arábia Saudita, para a promoção da paz no Oriente Médio. E eu lembrei a ele, então, que tanto o Brasil quanto a Arábia Saudita desempenham um papel de grande importância política em suas respectivas regiões. E nós acordamos em manter um diálogo fluido com os países da região no bienio 2022-2023, quando o Brasil, então, ocupa um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. Eu queria dizer, senhor chanceler, que tenho ainda muito viva comigo as recordações da maneira muito hospitaleira e muito vibrante com que o presidente Bolsonaro e sua delegação foi recebida em Riad no ano de 2019. Dizer que aqui tratamos também de turismo, e eu pude dizer ao chanceler o quão impressionado ficou o presidente Bolsonaro, eu mesmo e toda a sua delegação, quando agora, duas semanas atrás, visitamos em Dubai, o pavilhão da Arábia Saudita na Expo 2020, onde pudemos ter um... se pode ter o visitante uma experiência de imersão nas maravilhas turísticas daquele país, e esse também é um polo de ar, de economia, que a Arábia Saudita tem desenvolvido grandemente com o apoio da Organização Mundial do Turismo, que lá recentemente estabeleceu um escritório regional. São muitas oportunidades de investimento, são muitos pontos de coincidência e uma parceria que, se já é sólida, encontra no futuro breve oportunidades ainda maiores de crescimento. Muito obrigado aos senhores e senhores da imprensa e obrigado, Alteza, pela sua visita ao Brasil neste dia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra Sua Alteza, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Negócios Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita. Thank you very much, Ambassador, and thank you all for being here today. I am pleased to be in the Federal Republic of Brazil, alongside His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, Ambassador Carlos Alberto Franca, and also the other esteemed ministers and ambassadors that have joined us today for these very extensive and very detailed discussions in regards to furthering our bilateral relationship. I want to thank the government and the people of the Republic of Brazil for the warm hospitality reception that I have received on my visit so far. My first visit to Brazil, but I'm sure not my last, and I look forward to many, many, many interactions with my colleagues here in Brazil, both in Brazil and on their visits to the kingdom and exploring all of the opportunities that exist between our two countries. I'm happy to be the first Saudi minister of foreign affairs to make an official visit to the Republic of Brazil on a bilateral level. Saudi-Brazilian relations have witnessed remarkable progress during the last period. especially after the visit of President Giorgio Bolsonaro to the kingdom in 2019 and the meetings as well that were held in that meeting. I think it was a very, very successful and important meeting. It was a very strong impetus to pushing our relationship forward and to furthering the strong ties that already exist. As I mentioned, I held extensive talks today with the Excellencies, the ministers, during which we discussed many files of common interest, including the two countries' aspirations to advance our bilateral relations, to close a close partnership in many fields of mutual importance, in extending the trade relationship, the investment relationship, exploring opportunities in food security, energy cooperation, both renewable and traditional energy fields, tourism, the defense sector. And what I discovered today is that there are a large amount of opportunities that exist between our two countries that remain to be explored. And I'm very excited about the potential that we have and look forward to seeing the momentum generated over the next few days. We also discussed during the talks, the issues related to regional international affairs, both of our countries are committed to stability, security and fostering peace, not just in our regions, but well beyond. I congratulated my colleague, the minister on Brazil joining the UN Security Council in 2022. We look forward to cooperating and working very closely with Brazil on its agenda in the Security Council. There are many issues of regional and international import that we can address together, and I am sure that that membership in the Security Council will be very, very positive for world peace. We also discussed, as mentioned by the minister, our collective responsibility to protect the environment, and being mindful of such issues and working together in there, I'm very grateful that the president sent a personal representative, the minister for mining and energy, to our inaugural summit for the Middle East and Saudi green initiatives. Our ambitious contribution to addressing the challenges of global climate change, these initiatives look towards planting 50 billion trees in the Middle East over the coming decades, representing 5% of the global target for planting 1 trillion trees and achieving a reduction of 2.5% of global carbon levels. We discussed, as I said, many, many issues, including the economic dimension, I find it significant to note that the kingdom is Brazil's primary trading partner in the Middle East and North Africa, as my colleague, the minister, has also mentioned, and there we discussed the opportunities in increasing that trading relationship. The volume of bilateral trade reached $3.2 billion during the first eight months of 2021, and as we work together to continue to increase those opportunities, we will also increase joint investments, and here we will continue to work towards achieving the goal of investing $10 billion in Brazil through our various entities. Finally, I would like to express once again my happiness to be able to visit the Republic of Brazil today, and I invite you all to visit my country, the Kingdom of Saudi Arabia, to witness what we have of multiple civilizations and history and culture, and to see our beautiful country, and I hope many of my Saudi compatriots will also come and visit Brazil and see this beautiful country. Thank you all very much. Está encerrada esta cerimônia.